eu sou maria amélia mendes seja bem vindo ao canal trouxe uma ideia muito legal utilizando essas garrafas de vidro que vem com suco de uva e uma garrafa pet que usei como molde é interessante que a garrafa pet seja da lateral lisa e que se encaixe direitinho na garrafa de vidro então vamos lá? o primeiro passo é cortar o fundo da garrafa pet também cortei a parte superior feito isso colei fita adesiva unindo as duas partes é só para não correr o risco de escorrer um pouquinho de massa de cimento aí sobre a base de vidro para proteger a boca da garrafa eu enrolei sacolinhas plásticas mas você pode proteger com um pedaço de papel também se preferir tudo preparado então vamos fazer a massa de cimento para essa massa usei duas medidas de areia fina e uma medida de cimento basta um copo de cimento para dois copos de areia fina misturei bem esses materiais e acrescentei mais uma medida de pedrinhas você pode usar aquela pedrinha preta a pedrinha brita está mais miudinha a função das pedrinhas é só para uma textura bem rústica misturar aí nessa junção do cimento com vidro coloquei só um pouquinho de água e misturando para obter uma massa tipo farofa coloquei essa farofa dentro do molde coloquei um pouco de corante líquido nas cores amarelo ocre e preto pois quer um efeito memorizado mas isso é opcional faça se você quiser pois a cor do cimento também é muito legal e muito bonita mas já marque aí sua presença e deixe seu like neste vídeo e se você não é inscrito no canal inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados e se sobrar um pouquinho de massa de cimento aproveite para fazer pequenos vasinhos de cimento é interessante você ter sempre a mão essas forminhas de silicone elas são baratas e quebram um galho quando sobra massa de cimento pois você pode fazer lindos vasinhos para suculentas ou pequenas plantinhas e esse molde com garrafa pet é muito legal porque você consegue visualizar o efeito mesmo antes de retirar essa peça do molde após 3 dias só que retirei do molde então cortei a garrafa pet e assim ficou muito legal né? é incrível mesmo essa peça e veja os vasinhos ficam lisinhos perfeitos se necessário passe uma lixa fina e na borda só para acertar as rebarbas deixar um acabamento perfeito também passei uma esponja de aço também passei uma esponja de aço nessa junção do vidro com cimento porque eu quero que fique aquele desenho mústico então tirei essa bordinha essa linha que ficou próximo à fita adesiva pois eu não quero essa linha mas também é opcional se você achar melhor ficar essa linha reta aí na base gostei muito desse efeito rústico aí lavei a peça e aguardei secar quando estava totalmente seco é hora de impermeabilizar mas observe você pode fazer também utilizando aquelas chapas de raio-x e aí fica retinho né? a borda de cimento então impermeabilizei com a resina acrílica a base de água eu gosto da resina pois ela não altera a cor do cimento a peça continua na mesma tonalidade depois que secou então é hora de montar o vaso coloquei essas pedrinhas pretas no interior do vaso e preenche com água é interessante usar plantas que se adaptam na água esse outro vaso eu usei uma jiboia e para o vaso que eu fiz agora vou colocar essa planta que é conhecida como bambu da sorte também se adapta muito bem na água de nada adianta ter sonhos se você não se empenhar em correr atrás e aí comente qual você gostou mais e se você gostou do vídeo compartilhe com seus amigos nas redes sociais assista mais vídeos do canal e até o próximo vídeo um beijo e aí o